Pergunta as perguntas. Porque eles querem fazer perguntas que eles já sabem as respostas e eles não gostam das respostas. E eu faço com a resposta para a pessoa que quer me levar para o debate. Debate você faz com pessoas que com todo o que eu estou falando não de ir me achando, mas pelo menos ter o mesmo nível de conhecimento. Tá? Sim, porque senão não está para você debater. Eu vou ensinar. Se a pessoa quer debater escrituras comigo e não sabe, hebraico, ou pelo menos eu sei a própria escritura dele, menor do que ele, como aconteceu várias vezes, eu acho que em perda de tempo é desonesto. Porque vai haver uma briga no debate. Porque o propósito de debate, de discussão, é atingir a caçar a verdade. Sempre debater, meu amigo, bota luvas, bota o bocal e vamos sair na briga. Não tem problema. Antes do debate, Feliz, eu só posso. Eu vou, talho, adoro. Eu aguento também. Eu deixo você bater também, não tem problema. Mas se a questão é alcançar a verdade, temos que debater, pelo menos, se eu vou falar alguma coisa, você vai entender o que eu estou falando? Está aberto, né? Você tem que estar disposto a entender isso. Vou te dar um exemplo. A maioria dos pastores que estão que querem debater, eles não sabem hebraico. Eles repetem os argumentos que baseiam nos mesmos erros de tradução em português. E quando eu explico para eles, meu amigo, o original que está hebraico não está escrito nem parecido com o que você está citando, aonde que está o debate? O livro hebraico foi totalmente modificado do que a gente tem hoje? Tem vários exemplos. Muito modificados, sim. Porque a tradução é uma traição. Já ouviu falar isso? Já. Traição do tradutor. Porque não nos falaram das coisas que foram mudadas propositamente. Foram ideias. Mudaram. Você pega seu conceito então você traduz conforme seu entendimento. Não pede a letra. É muito perigoso. A tradução foi totalmente enviesada, então. Eu vou tirar vários exemplos. Você pega uma bíblia hoje e ela está enviesada. E você vai pegar uma tradução hebraico, judaico, que você pode achar nas livrarias judaicas aqui, e você vai pegar a tradução do João Ferreira de Armenda, é muito diferente. Tem muitas diferenças. Tem alguma passagem assim que você fala, pô, isso aqui é inacreditável. Dá um exame, um clássico. Isaías 7,14. Eis a virgem dará luz ao menino. Todo cristal conhece esse versículo. Isso aqui não está escrito nada disso. Está escrito, Eis a moça está grávida. Agora, se você estudou, pai, não fez, estudou, você já sabe interpretar o texto em português, e eles falam que essa é uma profecia falando sobre Jesus que vai nascer de uma virgem. Ok? Mas não está escrito virgem, nem que vai dar luz. Eis, em português, está bem, Ine eis, o profeta está apontando, é presente. Tanto a pessoa como o assunto é agora, nesse momento. A mulher está grávida, a moça está grávida, não está dando nada de virgem. Não era virgem. O problema é que em outros lugares que tem escrito a mesma palavra de moça, eles não estão dizendo como virgem. E é totalmente diferente. virgem, eles estão dizendo como virgem. foi modificado propositamente. Está bem, a gramática, não vai engravidar, já está engravidado. Qual que era o propósito? Para mostrar um... Vender o peixe. Mostrar um salvador, realmente, a religião... Realmente, aqui é um milagre... O que acontece? No cristianismo, você é assim. Não estou criticando os cristãos, estou falando a ideia. Primeira coisa, eles vão ler o Novo Testamento. No Novo Testamento, tem vários versículos, que falando, ah, Jesus cumpriu tudo o que está escrito. Ah, se acreditam em Moisés, acreditam em mim. Conforme o profeta falou, será no exireu. Várias coisas assim. Direcionado para entender que no Velho Testamento, a Torá, está escrito tudo sobre Jesus. só que se você vai ler, você vai ver que não tem nada a ver, a não ser, começa a deturpar os textos. Agora, se você falar para a pessoa, começa do início, e lê por conta própria. Tira só um minuto, Jesus. Tira eu, minha opinião. Tira tudo. Lê do início até o fim. Lê por conta própria. Tira o óculos de Jesus, só um minuto. Analisa com olhos objetivos. Como fala isso? É com lentes objetivas. Exatamente. É, com lentes. Sem o vier. Exatamente. Lentes limpas, cruas. Exatamente. E você vai tomar sua decisão. Isso é ilegal aqui. No judaísmo é isso. Lê por conta própria. Pensa por conta própria. Faz os questionamentos. Questiona, bem-vindo os questionar. aí você vai chegar. Vou ver qual a conclusão e você vai chegar. E Jesus não existiu. No novo, na nossa torre, ou na história? Na história, acho que sim. Na história, não há dúvidas. Me chama toda viaxia. Mas na história, existem comprovações de Jesus. Não existe uma comprovação histórica ou contemporânea da existência de Jesus do Novo Testamento. E se não, eu estou falando acadêmicos. Até que eu joguei esse desafio para várias... É porque eu já vi você falando sobre isso, que Jesus não existiu. O Jesus, eu repito, o Jesus do Novo Testamento não existe nenhuma comprovação contemporânea da existência dele. Nem arqueológica, nem textos de historiadores contemporâneos. não que vieram depois e se adaptaram historinhas. Foram pessoas e historiadores conhecidos que viveram na mesma época. e se me fez tantas maravilhas, uma pessoa tão importante na história humana, eu esperava as pessoas da época falar. Ok? Fora que... Eu vou falar assim, a falta de evidência não é a falta de existência, mas... Cabe você provar que existiu, não é o que tem que provar que não existiu. Porque a ideia do cristianismo vem que a única forma de salvação é aceitar que Jesus morreu por você na cruz. Sim. Vamos começar que a ideia de salvação não é judaico. Vou falar... Você não vê que para ser salvo. Você vem aqui para cumprir um propósito nesse mundo físico, não para se arrebatar, receber recompensa no paraíso. Não. Não é isso. É fazer esse mundo paraíso. Mundo físico para viver aqui com a presença divina aqui na Terra, no mundo físico. Então você vê que totalmente distante do conceito cristão. Mas ok, eu dou a chance. se é a única forma me mostra. Eu quero saber. Aí vem o argumento. Tudo que você precisa acreditar está no seu livro. Está na Torah dos judeus. E o Novo Testamento é apenas uma afirmação da Torah. Como eu digo, se você acredita em Moisés, você acredita em mim. ok? vou abrir o Novo Testamento. Eu vou ver que tem vários erros. Eu vou dar desconto. Vou falar aqui erros. por exemplo, está escrito que quando Jesus, depois que nasceu, a família foi em Belém, para Nazaré, para que conforme a profecia, que o Messias será chamado Nazireu. Aí eu pergunto cadê essa profecia? não tem? Não existe. Não existe. Me mostra. Ok? Fora de erros geográficos contextuais entre os textos. Mas o pior de tudo não é isso. O pior é quando eu que sei falar hebraico, eu vou ver uma tradução, eu vejo não precisa ser pessoa religiosa, não precisa ser uma pessoa honesta. Eu acredito que qualquer pessoa tenha um pouquinho de honestidade contra o tipo de coisa. Por exemplo, você pegar o meu livro, que é a Torá, o livro, entenda uma coisa, nós vemos a Bíblia judaica como a nossa bibliografia. Ele falou, história das nossas ancestrais. O único povo que tem uma trajetória dessa. Nós podemos eu posso eu tenho aliás, registros até mil anos atrás, mais de mil anos com documentos de ancestrais meus. Até no site MyHeritage, você pode achar tudo. Meu pai fez um estudo gigantesco. E muitos outros podem até rei David. Aqui no Brasil também tem família descendente de rei David. Agora você vai pegar a minha bibliografia e você vai modificar o texto e vai me falar que agora esse é correto. Você vai pegar o hebraico e você não vai traduzir errado. Você vai transformar o texto para outra coisa. Como fizeram em Salmos 22, Salmos 2, Salmos 41, literalmente mudaram o texto. Agora a pergunta para que fazer isso? Sem a verdade disso, eu aceitaria. Não podemos modificar. O pior quando você traga a original, o cara mal sabe ler aonde que está. Então, é muito prepotência querer, eu não estou julgando, eu não estou julgando, me argumenta, ok? algo que podemos discutir. Mas se você mostrar para você o texto e você baseia numa falsificação e você ainda me chama de cego, que o hebreu fala que os judeus são cegos. Então, como que podemos debater ou discutir? Por isso, não gosta de me chamar porque eu não debato, eu vou de voadora, eu falo do jeito que é, é isso, qual a sua resposta? Ah, mistério. É, mas o rabino tem obrigação, tem que levar a palavra de Deus em todo lugar. Por isso, onde está escrito isso? Deus falou para você, levar o nome dele para todo lugar. Nós temos que mostrar o propósito ensinar o judaísmo, a vontade de Deus para o mundo inteiro. Incrível que pareça, não há muito tempo atrás, eu vou dar desconto cem anos atrás, se algum judeu falaria do jeito que eu falo hoje, será linchado em praça pública, pela própria igreja. Sim. Entendeu? Graças a Deus, veio um israelense maluco que não tem medo nem de xingamentos nem de opiniões, e montou um canal no YouTube e começou a divulgar através do acesso que nós temos ao mundo, hoje em português, essa minha missão é aqui, a pessoa me pergunta, por que você não faz vídeos em inglês? Porque tem um monte que fazem já, em português Deus me colocou aqui, então eu faço, e eu vou te falar que nesses últimos dez anos, centenas de milhares de pessoas despertaram, pelo menos para questionar, não para aceitar o que eu falo, mas pelo menos questionar, pensar, eu vejo isso pelas visualizações que eu tenho no canal no YouTube, as palestras que eu faço ao redor do Brasil, vou te dar uma história que, sabe, eu espero que não aconteça para ninguém, e qualquer criador de conteúdo teneci